olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 127 esse ponto ele é múltiplo de 15 mais três então eu vou fazer primeiramente 15 mais 15 mais 15 mais 15 e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais três correntinhas extras é uma primeira carreira eu vou começar fazendo quatro correntinhas ok e vou trabalhar com um ponto alto duplo vou contar aqui 12345 aqui na sexta correntinha eu faço meu primeiro ponto alto do duas lançadas bem aqui no seguinte e faço mais um ponto alto duplo ok vou dar duas assadas vou contar aqui embaixo uma duas três aqui na quarta correntinha um ponto alto duplo duas correntes de espaço agora vou contar da esquerda para a direita da duas lançadas vou pegar aqui por trás vou contar 12 aqui na terceira correntinha eu vou fazer meu ponto alto duplo para formar o meu x ok assim desta forma agora vou repetir conto 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duplo duas correntinha duas correntinhas e vou contar aqui embaixo 12 aqui na terceira correntinha contando da esquerda para a direita faço um ponto alto do o repetir mais uma vez então aqui 123 aqui na quarta um ponto alto duplo duplo duas correntinha pegando aqui por trás aqui na primeira correntinha aqui ó tá a primeira correntinha da direita vem aqui no seguinte e faço um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui ponto alto duplo três vezes ok então agora é só vocês repetirem o ponto x desse outro lado da mesma forma e eu vou terminar aqui com três pontos altos duplos aqui no final da mesma forma que eu comecei eu vou terminar bom esse ponto é uma repetição então agora a gente vai repetir isso daqui até o final tá então aqui ó eu faço aqui quatro correntinhas para subir viro aqui eu vou fazer dois pontos altos duplo tá aqui tá aqui eu vou repetir o ponto x então eu venho aqui nesse ponto faço um ponto alto duplo duas correntinhas todas lançadas e eu volto aqui por trás pegando nesse primeiro aqui ó tá faço aqui o ponto x então olha só eu vou pular aqui ó uma um ponto aqui tem duas correntinhas são três pontos então aqui no quarto eu faço aqui um ponto alto duplo faço duas correntinhas e aqui eu volto uma duas correntinhas aqui no ponto alto duplo faço novamente um ponto alto duplo ok então é só seguir fazendo desta mesma forma né o tamanho que você quiser se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí